Galera, eu acho que dá futuro isso. Se for ver, mano. Galera, eu acho que a gente tem futuro. Dançando. Mas a gente não vai parar de fazer isso aqui, porque é o que a gente gosta de fazer. Claridade? É, então. Se tiver meia dúzia aqui, a gente vem aqui fazer, não tem problema. Eu posso parar de fazer, eu sou muito do marido. Como é que é? Mas quem é que sim? É, pra um, pra mil, pra puta que papil. Ah! Somos de Chama Last Crusade. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Amém. 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 Amém.